Oi, gente! Então hoje eu vou gravar um vídeo sozinha contando para vocês sobre como eu faço para desenhar pessoas. É uma das coisas que eu tenho mais dificuldade, então eu vou apresentar aqui o meu processo, como eu acho que é mais fácil de desenvolver. Eu estou gravando aqui no Zoom, vou compartilhar a tela do iPad, vamos ver se vai dar certo, estou testando esse formato. Eu geralmente tenho preferido gravar com o Lucas porque eu acho difícil ficar falando assim meio sozinha para a câmera, mas vamos tentar, não é mesmo? Enfim, então falando sobre especificamente pessoas, eu fico muito em pânico quando o cliente pede para eu fazer caricaturas ou desenho de pessoas e tudo mais. O que eu acho mais difícil é como fazer um desenho que seja simples, mas que mostre a característica daquela pessoa que ele está pedindo para eu desenhar. Então, eu esqueci de explicar melhor. Não é uma pessoa qualquer. Algumas pessoas chamam de avatar, outras pessoas estão chamando de caricatura. Enfim, é desenhar uma pessoa que tu olha para aquela criatura e vê que aquela pessoa é aquela pessoa e não uma pessoa qualquer. Então, eu acho isso super difícil e vou mostrar para vocês como eu fiz, como eu faço, né? E mostrando um projeto específico que eu fiz agora há pouco. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui a tela do iPad e aí eu vou mostrando para vocês o processo aqui que eu já fiz. Não mostrei, não fui mostrando na hora porque eu estava sob pressão na hora, então não tinha como, tinha que focar em fazer o negócio. Aí eu pensei, vai, depois eu vou mostrar para o pessoal como eu faço isso. Então, bom, aqui é a tela do Procreate, eu estou usando um iPad Pro e aqui eu acho que nem precisa, eu gosto de, eu geralmente gosto de desenhar na tela do Procreate com essas linhas guias, tá? Mas nesse caso não vai ser necessário porque eu acho importante ter as linhas guias quando eu tenho que escrever, desenhar alguma coisa, sabe? Aí eu acho que vale a pena ter as linhas guias para saber se o que eu estou desenhando está num tamanho certo, a proporção e tudo mais. Bom, nesse caso, nesse trabalho, eu tinha que desenhar essa pessoa, que é o Caio Carneiro, ele é um empreendedor, autor do livro Seja Foda, ele é super famoso, tem um milhão de seguidores no Instagram e a gente está fazendo a facilitação visual das mentorias dele. São dez sessões, a gente acompanha e vai fazendo os resumos visuais de tudo que ele está falando nesses encontros com essas pessoas. E aí eles pediram um avatar, eles estão chamando de avatar do Caio. Então, como fazer isso? Como eu começo, tá, gente? Bom, eu escolho a foto e aí é importante também falar o seguinte, se o teu cliente pede isso para ti, é importante tu alinhar com ele antes de começar a fazer qual é a foto que tu vai te basear, entendeu? Eu prefiro fazer desse jeito. Ao invés de pegar várias fotos do Caio, eu vou e aprovo um cliente, ó, eu vou fazer o avatar a partir dessa imagem aqui, beleza? Beleza. Tá, perfeito, entendeu? Então, e outra coisa que é importante de tu alinhar com o cliente é, eu vou entregar para ti, senhor cliente, o avatar em uma posição. Porque daqui a pouco ele vai chegar assim, Ah, é muito legal, agora eu pego ele de braço levantado, em cima da montanha, dando perueta. Isso não está incluso no pacote. E aí, assim, é claro que tu pode fazer isso para o teu cliente, tá? Não tem problema algum. Mas é importante que ele saiba que tu tá fazendo, então, uma coisa que não tinha sido orçada inicialmente. E aí vocês conversam, ou então você passa um valor específico. Ó, para eu fazer essas novas poses que tu tá me pedindo, é tanto, sabe? Então, usem a cabeça. Facilitação visual é um negócio, não é só uns desenhinhos. É importante vocês entenderem isso como um negócio, para que vocês consigam rentabilizar em cima disso. E não ficar só desenhando, senão o cliente vai, né? Não é culpa do cliente, não. É você dizer que tem que impor o que funciona para vocês ou não. Ah, e antes de eu começar a desenhar aqui, mostrar o que eu desenhei, na verdade, como eu vou desenhar, eu vou mostrar também para vocês essa luvinha. Eu tô aparecendo aqui para vocês, né? Eu gosto muito de usar isso aqui para desenhar no iPad, porque é bem diferente desenhar no iPad e desenhar no papel, sabe, gente? Então, o teu braço, na tua mão, em contato com uma tela, não é tão agradável assim. Tem umas películas bem legais que eu já ouvi falar, mas eu não comprei ainda, porque é meio caro. E aí, fiquei meio assim, de comprar. E acabei comprando a luva. Eu paguei 13 reais nessa luva, tá? Comprei no Mercado Livre. E eu acho ela super, super válida. Eu não consigo desenhar sem ela. Então, é artigo importantíssimo para desenhar no iPad. Bom, o que eu fiz aqui? Decidi, então, alinhei com o cliente. Ah, vai ser essa foto aqui dele. Então, beleza. Aí, o que eu começo a ver? Inicialmente, o primeiro rascunho que eu faço é passar realmente a caneta, né? Eu vou dar de graça isso aqui, a caneta, por cima dessa foto, né? Então, eu vou fazendo os traços mesmo por cima dele, da cara dele, né? Eu começo sempre pela cara. Na verdade, eu começo muito pela orelha. Acho orelha super difícil de desenhar, então, eu prefiro começar pelo mais difícil. Orelha com o formato do rosto, assim, sabe? Então, eu fui começando por aqui, aí fui fazendo assim... Tô fazendo de vermelho, só para ficar com um contraste bom, sabe? E aí, cara, tá ficando... É isso, assim. Lembrem-se, vocês vão fazer várias versões até ficar bom, tá? Cabelo, acho também super difícil, mas enfim. Aí, fui fazendo e tal. Aí, vou mostrar para vocês, para agilizar, né? Como ficou essa primeira versão, que é o que eu chamei de realista, tá? Então, vocês estão vendo que ele está bem realista, exatamente, né? Basicamente igual ao que é o cara. E aí, na hora de eu fazer, eu coloco um pouco de opacidade, né? Eu não deixo assim, eu desenho... Eu prefiro desenhar de preto. E aí, eu coloco a opacidade e fui, então, desenhando, passando a caneta por cima. E aí, desse jeito, eu vou meio que entendendo quais são as características que eu acho que são importantes de estar nesse avatar, né? Nessa caricatura, enfim. Eu não tô falando de caricatura, porque quando eu falo caricatura, pra mim, caricatura tem uma coisa meio de humor, assim. Tipo, tu pega uma característica daquela pessoa e joga pra mais, assim. Exagera. Então, não é isso que eu tava fazendo. Eu tava fazendo... Por isso que eu tô chamando de avatar mesmo, que foi como o cliente também chamou, tá bom? Bom, aí eu fiz essa primeira versão, que, obviamente, eu achei horrível, eu não gostei. Por quê? Por que eu não gostei? Porque eu tenho muitos detalhes, porque tá muito real. Não era o que eu queria. Eu queria uma coisa mais... Cara de desenho mesmo, assim, sabe? De... Ah, de uma coisa mais simples. Aí, bom. Mas o que é importante de eu fazer nesse processo, tá? Eu entendo como são as características que eu quero, que eu preciso trabalhar, através do meu traço. Então, é sempre importante tu treinar traço, tá, gente? Assim, ficar desenhando, ficar testando coisas e realmente exercitando a tua mão. Então, desenho é igual fazer musculação. Eu não sei se todo mundo aqui vai na academia, mas quanto mais tu faz, melhor tu fica. Então, tu tem que treinar esse teu músculo. Tu tem que treinar os teus músculos da mão, o teu mecanismo, como teu cérebro funciona na hora que tu vai desenhar. Então, é isso que eu fiz aqui. Então, tipo assim, eu sabia que essa primeira versão não ia ser a versão que eu ia utilizar, mas eu fiz pra entender. Aí, coisas que eu achei legal que seriam importantes de estar nesse avatar. Ele tá de braço cruzado, ele tem um relogião, ele tem essa tatuagem aqui, o cabelo dele é, tipo, meio espetadinho. Aí, ele tem o bigode, mas tem também um pouquinho de barba e tem esse rabichinho aqui. O que mais? Ele tem um sorrisão, isso também era importante de estar, né? Aí, eu falei, bah, como é que eu faço isso? Ok. Aí, vem o que é mais importante. Quando tu trava, gente, você vai fazer o quê? Você vai atrás das referências. Eu fui para o mundo do Pinterest. Se vocês não conhecem Pinterest, vocês precisam conhecer. Pinterest é um local onde tem tudo que é tipo de coisa visual. Assim, eu acabo utilizando, obviamente, muito pra desenho, mas tem desde coisas de moda, decoração, dicas de malhar. Tem um monte de coisa no Pinterest, tá? E aí, eu fui... Esse aqui é uma pastinha que eu tenho, o People Illustration, que são várias referências de como desenhar pessoas, porque, justamente, eu não sei desenhar muito bem. Então, eu fico dando uma olhada, volta e meia. E aí, o que eu achei interessante é procurar, eu queria procurar... Eu já tinha, tá? Eu já tinha, a partir daqui, essas pessoas salvas. Aí, o que eu fiz? Eu fui nessa aqui, porque eu queria, tipo, isso, né? Uma coisa meio com traços e tal. Comecei a buscar. Aí, eu fui vendo... Aí, assim, isso é uma mulher, né? Eu precisava de uma referência de um homem. Daí, eu cheguei nesse tiozinho aqui. Daí, eu comecei a procurar mais... Não sei se eu vou achar exatamente o caminho que eu fiz, tá? Mas, tu começa a buscar coisas que façam sentido. Então, por exemplo, os olhos, eles são, assim, tipo uma... Só um traço, né? Então, poderia ser... Ah, eu já pensei. Ah, vou fazer um olho que é meio que só uma linha assim. Tem esse olho aqui também que é legal, que é um negocinho, um risco em cima com uma bolinha embaixo. Também é maneiro. E aí, eu comecei a ver essas referências até que eu cheguei na referência que eu gostei, que foi essa aqui. Aí, eu cheguei nesse aqui. Daí, eu falei... Hum, gosto. Gosto dessa pessoa. Parece que faz sentido. Tem o cabelinho estilo o do Caio. Esses olhos são legais. Ele tá sorrindo. Como as coisas estão sendo feitas e tal. Ó, eu comecei a achar vários desses. Ó, como é que faz barba? Hum, então, essa pessoa faz barba assim. Só faz uns tracinhos. Ah, essa pessoa já faz... Já tá desse jeito. Interessante. Vamos testar. Bom, aí, eu fiz esse estudo, né? Então, primeiro, eu fiz isso aqui. Primeiro, eu fiz o realista. Aí, depois, eu comecei a fazer os outros. Que são estes daqui. Então, novamente, baseado nessas inspirações que eu vi no Pinterest, eu comecei a fazer esse. Essas duas opções. Aí, o que é legal dessas duas opções? Essa aqui de cima, ela tem o cabelo mais detalhes, né? Então, aqui tem vários telhinhos, né? Vários cabelos mesmo, né? Fios de cabelo. E aí, eu não gostei, né? Do jeito que tá essa barba. Ficou estranho e tal. E aí, assim, outra coisa que eu acho super difícil desenhar é dente, né? E ele tem dentes bem presentes. Eu também tenho dentes bem presentes. Então, não fica tão legal, eu acho. Não é que não fica tão legal mostrar os dentes, mas eu não sei fazer isso direito. Então, não ficou muito bem, assim. Apesar de tu olhar e associar rápido, eu acho que essa opção aqui tá mais fácil de reconhecer que ele. Mas essa opção aqui tá mais estilizada e eu acho que fica mais simpático, assim, sabe? Aí, chegou um estilo que eu gostei mais. Aí, eu comecei a ir mais por essa aqui de baixo. E aí, tu vê que, nesse caso, eu fiz só a cara. Então, eu fiz o rosto dele. Aí, depois que eu fiz o rosto, eu fui fazer o corpo separado. Aí, outra coisa, gente. Aqui no Procreate, vocês vão ver... Deixa eu abrir uma camada aqui. Uma coisa... Eu tô fazendo... Tu vê que eu vou fazendo parte por parte, tá? Então, a orelha tá numa layer, né? A barba tá em outra, o cabelo tá em outra. Aí, eu tinha feito, né? Esses dois tipos de cabelo, ele preenchido e ele com esse... Tipo, com essa luz, assim, né? Porque, realmente, o cabelo dele é um outro traço que é bem marcante. O sorriso. Então, cada um tá numa camada diferente. E aí, isso ajuda, porque se eu quiser trocar o olho, se eu quiser botar... Quero botar o nariz mais pra cima. Daí, eu só venho aqui e coloco o nariz mais pra cima, sabe? Então, é bom sempre trabalhar... Quando tu vai trabalhar nesses softwares, né? Photoshop funciona assim também. Illustrator, né? E aí, é super importante ter as coisas em camadas e não desenhar tudo numa camada só. Porque aí, tu tem mais liberdade pra depois alterar qualquer coisa que tu precisa. Aí, na hora de fazer o corpo, eu não tava conseguindo fazer direito. E aí, novamente, recorri ao Google. A Google, não. Nesse caso, também no Pinterest. Aí, eu achei uma pessoa de braço cruzado. E peguei ela e joguei aqui. E realmente passei por cima, tá? Aí, nesse caso, eu passei por cima. Mas eu deixei... Tô vendo que essa referência que eu peguei, a pessoa tá com um terno, né? E uma gravata. E eu não queria isso. Então, eu fui adaptando. Mas a mão tá bem parecida, o jeito, né? Só que essa referência que eu peguei no Pinterest, ele é meio magrinho, né? E o Caio é um pouco mais forte. Então, eu fui dando uma musculatura aí pra ele, pra deixar melhor. Mais parecido com o original. Daí, eu fiz isso. Ai, gente. Uma pessoa aqui de bozina. Desculpa aí. É o que dá gravar vídeos de dia. Bom, aí, eu fiz... Primeiro, eu fiz sem o relógio e sem a tatuagem e tal. Aí, depois é que eu adicionei essas coisas. Então, check o corpíteo. E aí, era fácil de só encaixar aqui, né? A carinha dele no corpo dele. Tcharam! Temos um Caio. E... Buenos. Só que... Aí, assim, como eu faço, tá? Primeiro passo é conseguir chegar num desenho que seja suficientemente bom num traço único, né? Então, cheguei. Só que o trabalho que a gente tá fazendo com eles tem uma paleta de cores, que é bem parecida com o que tá aqui nessa foto e tal. Que é, basicamente, o preto e o azul e o branco. Então, eu já sabia que onde essa arte ela ia viver. Ela ia viver num fundo preto. Então, eu... E eu não podia fazer tudo de branco. Ele queria que eu utilizasse o azul também. Então, como fazer isso? Aí, depois que eu aprovei, né? Aí, assim, eu aprovei esses direcionamentos com o cliente, tá? Eu peguei e falei, ó, tô indo por aqui. Tá curtindo? É por aí? Aí, ele disse que sim. Aí, eu continuei. Eu gosto muito de trabalhar desse jeito, tá, gente? Tem pessoas que... Quando eu trabalhava em agência, uma das coisas que mais me incomodava era que a gente não podia mandar as coisas inacabadas pro cliente. E aí, a gente trabalhava horrores, mil opções pra tentar adivinhar o que tava na cabeça do cliente. E isso me deixava profundamente irritada porque é o mundo das mil alterações. Então, até o mindset que tem no design thinking é pra baby steps, sabe? Protótipo, feelings. Então, fiz uma parte, compartilho com o cliente. Qual o problema de compartilhar com o cliente uma coisa que não tá indo na acabada? Eu acho muito legal. Eu acho que isso ajuda a educar o cliente a entender como funciona o processo, que não é uma coisa que, do nada, tem uma parada que tá linda, maravilhosa. Não, olha só. Primeiro, sai feio. E aí, a gente vai elaborando, sabe? E é legal de compartilhar. Aí, tu toma essas decisões de uma maneira compartilhada com o teu cliente. Então, eu gosto de compartilhar as coisas com o cliente dependendo de um certo nível. Aí, eu comecei a fazer os estudos de cores pra ver como poderia funcionar. Deixa eu tirar a foto dele. Aí, poderia colocar ele azulzão, poderia colocar ele realmente preto, mas aí o azul ao redor dele. Aí, comecei a ver sobre isso. Aí, botei o cabelo... Será que colocava o cabelo dele branco? Aí... Deixa eu ver se tem mais uma opção. E aí, tu vai testando, né, gente? Novamente, tudo em camadas, separado. Esse aqui é o corpo. É bom também quando tu... É... Coloca... Título, né? Nome nas camadas. Mas não foi o que eu fiz aqui, mas ok. E depois eu levei isso aqui pra um outro negócio, tá? Por isso que eles não estão tão organizados. Deixa eu só... Tirar esse último. Tá. Daí, eu fui trabalhando isso aqui. Aí, mandei pro cliente, tal. Essas opções. Ele foi me dando feedback. A gente foi pensando juntos o que seria mais legal. E no final, ele acabou escolhendo esse aqui. O que ele fez? Eu não sei se vocês repararam, tá? Bom, ele pediu... Ele gostou mais do primeiro... Do que eu também tinha gostado mais, que era esse aqui, né? Esse... Essa pessoinha aqui. Só que ele pediu... Ele não gostou desses olhos. Então, ele pediu pra estes olhos virem pra cá. Então, deixa eu ver se eu consigo... Ó, tá vendo? Então, a gente só trocou os olhinhos dele e chegamos numa versão. O que foi legal aqui de pensar também, de analisar? São características que ele falou, que o cliente disse que eram importantes. Bom, o Caio parece que ele tá sempre de camiseta preta. É uma coisa meio que é uma identidade dele, assim, sabe? Então, ele queria que a camiseta fosse preta. E aí, eu penso o seguinte, o fundo já vai ser preto e a camiseta sendo preta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar um fundo azul pra fazer o contraste. Ou fundo branco. Só que o fundo branco, o fundo, nesse caso, dessa parte do avatar, né? Não ia ficar muito legal, porque eu já ia escrever em branco. E aí, como o fundo do arquivo é branco... Eu não posso mostrar o arquivo porque é um arquivo confidencial pra galera da mentoria, tá? Então, vou poder mostrar aqui pra vocês. Mas onde essa arte ia estar, em termos de contexto, era um fundo preto. E aí, se eu colocasse branco aqui, não ia combinar muito. E ia aparecer que era tipo um buraco, sabe? Não ficou muito legal. Então, tinha que ser o azul mesmo, que é o que tá aqui. E aí, se eu colocasse no fundo azul, pra camiseta aparecer, e a camiseta é preta, eu precisava do quê? Um contorno branco. Então, foi assim que eu fui construindo, sabe? Então, tipo assim, a primeira etapa, retomando. Fazer um desenho bem realista, pra tu entender as características dos traços, as coisas que tu acha que funcionam. Aí, depois, tu vai elaborando mais... Pega umas referências, vê o que tu gosta, como é que tu simplifica, né? Eu, geralmente, começo complexo e vou simplificando. Então, foi o que eu fiz. Aí, depois que tu já tem uma versão ok, aprovada com cliente, tu vai pra parte de colorir, pra tu não ter que colorir em cima de uma coisa que nem vai estar aprovada. E aí, enfim, cheguei aqui, tá aqui a cabeça dele, as coisas estão meio separadas, né? Aqui, eu tinha feito até um teste de botar o cabelo dele com um branquinho, assim, no fundo, pra dar um destaque, mas ele preferiu assim. O pescoço tá separado, aí é que tá, ó, eu peguei e separei os braços. Eu não tinha feito isso, tive que depois refazer a arte passando por cima e tal, porque eu tinha feito toda a parte do corpo junta. Tá vendo aqui, olha, tá tudo junto. Ó, aí eu tive que separar. Então, eu fiz os braços pretos e a parte da camiseta tá branca. E aí, aqui tem a camiseta preta, né, preenchida. Então, foi assim que chegamos à versão final, aprovada pelo cliente, tudo certo. E é isso, queria compartilhar um pouco do meu processo pra vocês. E aí, antes que alguém venha e fale, ah, mas é muito fácil fazer um iPad. É muito mais fácil. Realmente, é muito mais fácil. Mas eu vou mostrar também um outro trabalho que eu fiz há uns anos atrás, antes de ter o iPad, pra que vocês vejam como é esse processo analógico e pra vocês verem que não é desculpa. Então, outra coisa que eu acho que é importante de falar aqui é o seguinte. Toda vez que tu acha que tu tá chegando num obstáculo, precisa entender que você precisa superar esse obstáculo e pensar criativamente com isso. Por isso que a gente tem falado muito sobre empreendedorismo junto com facilitação visual, né? Porque é importante tu ter essa cabeça de, ah, eu não tenho tempo. Eu tenho uma semana pra fazer isso aqui. Ou eu tenho três horas pra fazer isso aqui. Ou eu tenho um mês pra fazer isso aqui. Tempo é uma coisa que influencia bastante no escopo do projeto. Então, com o tempo que tu tem, o que tu vai poder fazer? Tu vai ter que fazer o negócio. Tu vai ter que dar um jeito de criar um avatar, de criar uma caricatura, de criar uma pessoa. Como é que tu vai fazer isso? Vai atrás dos recursos, sabe? Então, nesse caso aqui, que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver que eu imprimi algumas coisas. Eu usei papel vegetal. Então, papel vegetal é super importante pra fazer o trabalho de uma maneira analógica. E aí tu pode colocar a foto da pessoa no teu computador, que eu imagino que tu tenha um computador, e colocar o papel vegetal em cima. Gruda o papel vegetal na tela do teu computador e passa lápis essas primeiras características. E aí depois tu vai, passa a caneta. E aí, tendo uma base, tu já coloca outro papel vegetal em cima e vai desenhando. E aí vai fazendo exatamente como funciona no Photoshop, no Procreate, nesses programas de desenho, as camadas, só que no mundo físico. Então, assim, não venha com desculpinha pra cima de mim. Dá teu jeito. Aqui, eu vou apresentar um pouco desse trabalho que eu fiz pra Globo. Eles precisavam... Isso era uma pesquisa sobre brasileiros que moravam no exterior e tal. Também nem quero mostrar muito das informações, mas eu tinha que fazer isso, né? Brasileiros que vivem nos Estados Unidos e era esse storytelling de personas. Então, eles tinham um material que era texto e que eles precisavam transformar em coisas visuais apresentando essas pessoas. E aí, nessa época, eu não tinha iPad, tá, gente? Eu fiz tudo analógico. Então, eu queria mostrar pro cliente como funcionava o passo a passo do projeto. Eu acho isso, novamente, super importante. Isso aqui, eu fiz o meu caderno, tirei uma foto, escaneei e taquei na apresentação. Então, assim, novamente, não há desculpas pra tu não mostrar como as coisas funcionam e não ter... Tu tem os recursos, sabe? Dá pra fazer, vamos lá. Então, aqui, a parte de briefings... Primeiro, né, eu tinha um briefing que eu tinha que alinhar com eles, aí depois eu mostrava algumas referências, aí eu aprofundava no conteúdo, tirava dúvidas e alinhava as coisas com eles, aí eu fazia o primeiro rascunho da persona, mostrava esse estudo de layout, eles faziam umas revisões, aí depois a gente tinha uma aprovação conceitual, aí eu fazia digitalização, definição das cores e arte final. Então, isso tudo é o processo que é importante do cliente saber, que não é assim, ah, eu tenho essa ideia aqui, e uma semana a Luísa consegue fazer. Não, sabe? Demora. Demora por quê? Porque eu não tenho como adivinhar o que o cliente vai gostar ou não. Às vezes eu gosto de uma coisa e o cliente não gosta. E aí, assim, nesse caso, não era nem só uma pessoa que estava aprovando, eram várias. Então, isso precisa ser caminhado de uma maneira compartilhada, né? Então, aqui tinha o briefing, né? Palavras-chave, carisma da vida, criar uma identidade, todas as pessoas mostram que têm orgulho e coragem, querem acesso a bem de consumo, melhorar de vida. Enfim. Aí, eu fui atrás das referências. Isso aqui também tudo eu peguei no Pinterest. Então, tinha algumas ideias de referências que eu ia analisando. E aí, assim, isso aqui foi uma reunião que a gente fez, que a gente discutiu e tudo mais. E essa apresentação, ela é o resultado, ela vai mostrando todo o processo do projeto. Então, eles escolheram essa opção aqui, né? Que eles foram seguir por esse caminho. Então, aqui eu escrevi também o que que eles gostavam disso aqui, né? Porque é importante sempre deixar o mais claro possível, gente. Comunicação. Pelo amor de Deus. Sejam atentos à comunicação. O que eu tô falando não necessariamente é o que vocês estão recebendo. Nesse vídeo aqui, não tenho certeza de o que eu tô falando que vocês vão estar entendendo. Então, assim, é importante sempre checar e utilizar vários recursos. Então, eu botei aqui, olha, eu olho o processo. Eu botei todos juntos. Aí, eu fui lá e apaguei as que elas não queriam. Deixei só essa. Ainda fiz um outro slide dizendo, olha, é isso aqui. É uma mistura de ilustração à mão com texto digital e letrics. Então, seguiremos essa referência visual aprovada, que tem como destaque a persona desenhada à mão, palavras-chave e ícones ao seu redor com fundo branco em alguns letrics para dar mais destaque. Também utilizaremos uma paleta de cores simples, mas para dar os tons, mais para os tons pastéis, tá? Aí, bom, três segmentos. Ah, daí aqui, isso aqui já é estudando o conteúdo em si, tá? Isso aqui é minha parede, gente. Fazendo tudo, como eu expliquei para vocês, no papel vegetal, tá? Então, aqui eu não quero mostrar muito as informações, mas, enfim, isso aqui, deixa eu dar uma sombra assim, é uma criaturinha. Isso aqui estava no PPT deles, tá? Essa pessoa, que eles pegaram na internet qualquer aí, uma criatura qualquer, uso interno, então, eles nem pegaram uma imagem que eles tiveram que pagar, né? Eles só, tipo, imaginaram e falaram, ah, eu acho que vai ser mais ou menos essa pessoa. Então, eu fui lá e fiz, no papel vegetal, alguma coisa que tivesse a cara dessa pessoa que eles estavam imaginando. Então, o que eu queria aqui, mas o que eu queria falar aqui, ah, essas são as características, né? O cabelo dela enroladinho, aí eu fiz de um jeito que não era bem enroladinho, ele era, né, mais inteiro, porque era mais fácil de desenhar do que desenhar fio a fio, então, fui por esse caminho. botei, né, essa, essa, coisinha aqui no pescoço dela, porque aqui também tem, tem a, os livros que ela tá carregando, e aí, enfim, fui criando essa, essa pessoinha. Aí tinha esse outro casal aqui, peraí, peraí, aqui ela tinha que desenhar uma família, aí eu fui desenhando essa, essa família, também tudo, no papel vegetal. Isso aqui eu mandei pro cliente, tá, gente? Ó, eu tô indo por aqui, esse aqui é o caminho, beleza, beleza, vamos junto. Aí aqui, o outro cara. Então, a gente foi caminhando nesse sentido. Não sei se vocês viram, mas no briefing, era importante, de alguma maneira, mostrar essa questão do consumo, né, como essas pessoas, como essas personas consumiam. Então, tinha que mostrar coisas específicas e tal. Aqui, deixa eu ver, tudo de layout, aí aqui, isso aqui tudo na mão que eu fiz, depois que eu passei pro computador, mas fui fazendo na mão, aí tá, próximos passos, enfim. Só pra vocês terem uma noção desse, desse trabalho e dessa situação que eu acabei de falar pra vocês, de que se tu não tem o iPad, se tu não sabe mexer em, assim, mexer em software, tu vai ter que aprender de algum jeito, tá, gente? Vai ser difícil não mexer em nada, 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 de software, ainda mais no momento que a gente tá vivendo, em que tá tudo online, então, de alguma maneira, tu vai ter que aprender a tratar uma imagem, a fazer alteração e adição de imagem. Então, tem muitos tutoriais disso na internet, a internet é a sua melhor amiga, o YouTube, tem muita coisa, então, assim, não, não ache desculpas, ache, soluções pra fazer com que tu continue podendo entregar um bom serviço pro teu cliente. Então, novamente, dá pra tu fazer as coisas de uma maneira analógica, dá pra fazer as coisas de uma maneira digital, o importante é saber oferecer algo que faça sentido pro teu cliente e que tu consiga se desenvolver. Eu olho pra esse trabalho aqui que eu fiz já há uns anos atrás, eu acho que tá horrível. Então, assim, e outra coisa que é legal de frisar aqui é, não se compara com as outras pessoas, compara sempre contigo mesmo, sabe? Como eu tava um ano atrás, dois anos atrás, por isso que é sempre bom também tu ir registrando os teus trabalhos, guardar as tuas coisas pra analisar, olha como eu fazia tal coisa, agora eu já faço desse jeito, eu já aprendi que isso funciona melhor assim, o assado. Então, é sempre bom tu entender contigo mesmo como tu tá evoluindo e não com os outros, sabe? É claro que a gente, como eu mostrei aqui, eu comecei a ver umas referências no Pinterest, comecei a ver, eu acho o trabalho de muita gente incrível, mas eu não fico assim travada, ai, fulano desenha muito melhor do que eu, fulano é muito bom, então eu não vou conseguir fazer, não, eu tenho que ir atrás, continuar, saber que o quanto antes eu começar, mais eu vou me desenvolver, isso é uma coisa que a gente fala direto eu e o Lucas, assim, a coisa do desenho, ela é muito técnica, então quanto mais tu faz, melhor tu fica, e o quanto antes tu começa, mais rápido tu desenvolve, então porque você está perdendo tempo e não está desenhando e treinando, se tu não consegue fazer, justamente é por isso que tu tem que desenhar todos os dias alguma coisa, todos os dias tu tem que treinar teu traço, todos os dias tu tem que olhar a referência, ficar desenhando, pega um caderno e faz isso, é muito legal usar um caderno para botar tudo, porque tu vai vendo a tua evolução, eu pego cadernos de anos atrás e vejo como eu já evoluí, entendeu? Então, era um pouco isso que eu queria mostrar para vocês, do meu processo, é um pouco diferente do que a gente trabalha em termos de facilitação visual ao vivo, que a gente tem que ouvir uma palestra, fazer um resumo e tudo mais, mas eu achei que essa técnica poderia ajudar algumas pessoas, eu já fiz um outro trabalho também em que a gente tinha que desenhar todas as pessoas que estavam falando, esse trabalho eu fiz de dupla com a Carmel Arruda, que ela é uma ilustradora incrível, então ela já desenha super, super bem, muito melhor do que eu, então ela que fez essa parte, mas assim, só para vocês entenderem como foi esse processo, o cliente queria que a gente desenhasse todas as pessoas que estavam naquele dia, eram tipo umas 30, 40, e aí o que a Carmel fez? Eu estava atendendo o cliente, então eu pedi as fotos de todas essas pessoas, então o cliente mandou todas as fotos de todas as pessoas que iam estar lá no dia, e ela fez os estudos prévios dessas pessoas e desenhou na hora, então ela levou um caderno com várias coisas que ela já tinha desenhado e estudado de cada criaturinha, e no dia ela realmente desenhou, e aí eu ficava pegando a parte do que eles estavam falando e desenhando, tipo assim, a cara da pessoa com as coisas em volta, essas coisas. Então, gente, a parte de desenhar pessoas eu acho super difícil, por isso que eu acho que é importante de de repente desenhar antes, isso é legal também para uma dica, se tu quiser fazer aqueles painéis, eu já vi vários, né, desses, que é o, que tem o avatarzinho, a pessoa desenhada, a pessoa que está falando desenhada. Então, isso é bem legal, tu desenha isso antes, né, tu não vai desenhar na hora, porque na hora tu tem que dar atenção do que a pessoa está falando, então, isso já é, tipo, meio caminho andado para o quadro, porque tu vai ter ali a pessoa, tu pode desenhar as coisas que ela está falando ao redor dela, de repente escrever só texto, fazer iconismo mais simples, então isso é uma estratégia que tu pode te apropriar e utilizar no teu trabalho, no teu serviço, né, se tu de repente faz muitos trabalhos que é importante que a pessoa esteja ali desenhada, pode ser uma estratégia para começar a oferecer isso para o teu cliente, fazer isso de uma maneira legal, enfim, eu acho que a coisa de desenhar pessoas é super válido como estratégia de venda, porque todo mundo gosta, né, gente, de ter uma pessoinha de si mesma desenhada, então ela é muito, como é que as pessoas usam? Compartilhável, é muito compartilhável, porque aquela pessoa que está sendo desenhada vai querer compartilhar o teu trabalho, e aí isso é ótimo, porque te ajuda no boca a boca, as pessoas vão sabendo do trabalho, e é isso que eu queria falar hoje, conta o que vocês acharam, se isso ajuda, e a gente vai estar sempre fazendo conteúdos que ajudem as pessoas aí a se desenvolverem nessa área da facilitação visual, a gente quer disseminar essa cultura da facilitação visual aqui no Brasil, e vai estar tentando gravar coisas que sejam úteis para vocês, então contem para a gente o que é útil para vocês, o que vocês têm dúvida, o que é mais desafiador, onde vocês travam, que a gente vai tentar trazer dicas de como a gente faz e para ajudar. Então é isso, beijos, e hoje é domingo, estou gravando isso domingo, então bom domingo, curtam aí o seu descanso desenhando e estudando, estou brincando, mais um pouco isso. Então tá, beijos. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.